Relaciona o vídeo que está dando viral e a mídia social com a equipa orientadora que a violação do estudante foi o seu Escola Técnico Vocacional Los Palos. O que acontece é que a semana que o clube vai vir a escola referência ao estudante foi o anulativo. Superintendente Sebastião Alves Quintão Ateten acessou o vídeo com a acto de violação, mas agora vítima se deu católico para o PNTL no município. A gente tem limitações, direito à liberdade para a gente apresentar queixas. Porque a gente sente que a gente tem violação, tanto a gente tem que tomar direito e apresentar queixas para a polícia. Também, a gente sente que a gente tem que ser vítima, se não a gente tem que ser vítima, e então a gente tem que ser vítima e a gente tem que ser vítima. Mas enquanto a gente tem vontade de tomar, a gente tem que apresentar queixas para a gente, a gente tem que ser vítima e a gente continuar esse processo. Tanto o processo de violação, tanto não tem que ser vítima consequência. E então o processo vai ser vítima. Há-lo. O vigário provincial padre Manuel Pinto esteve considera orientação neve estudante, equipa orientador, alo a soro estudante fong neve, crime, tamaruca vítima neve, lao joa enturde, tocanep, no vasai a vítima neve, ha-san. Padre Manuel Pinto lamenta o atitude neve, tamo orientação neve, equipa orientador, alo a soro estudante fongu, sirane, lao educativo, no formativo. Educação ha-san é um decreto, ato lavele, ha-lo violência e orientação. Ita lavele continua a tradição indonesia e nenea, orientação neve, tem que ser orientação neve educativo, orientação neve formativa, orientação neve, alo sirane, ato conhece ambiente escola, não conhece programa escola nenea, lao orientação, ato ita hatum malu, ha-lo violência, baco, ato ita, tamba, abamba e rua, tina neve mai, orientação neve, han-san se acontece tamba, ao neve, maun sirane, ulu calo anse, ha-lo mas tem halopo, ao neve, alin sirane, orientação neve, tem que formativo, educativo, lavele, baia violência, educação, ha-san é um decreto, orientação, lavele, hija, hija, cor, e da be, violento, neve, lavele, tem que, tem que, atudo, o cataca, buat neve, ita, caracatu, alunos, fons, ira, atene, neve, tem que halopo, maneira neve, elons, no? Tuir padre, Manuel Pinto, da la barra que violação, hiracne acontece, e a escola, tamba, falha, controlo, si, professor, sirá, Almirado Santos, Maxi Fraga, GMN. Vai! Vai! O que é isso? O que é isso?